O último bispo de Roma válido que nós tivemos foi o Papa Bento XVI. Infelizmente, o que está vestido de branco hoje, Jorge Mário Bergoglio, não é e nunca foi Papa na sua vida. Cruz de exorcismo da Sagrada Face A cruz que Nosso Senhor pediu à Venerável Irmã Maria de São Pedro que fosse feita e usada contra os poderes do mal, contra os poderes do demônio. A cruz de exorcismo da Sagrada Face traz duas inscrições na frente e atrás dela justamente para você exorcizar o demônio e ainda por cima pedir a proteção de Deus e fazer reparação às ofensas que acontecem à sua volta contra Deus. Cruz de exorcismo da Sagrada Face você pode agora adquirir unitariamente ou várias separadamente na loja Sagrada Face www.lojasagradaface.com.br O bispo de Roma é o chefe de todos os fiéis, portanto, o último bispo de Roma válido que nós tivemos foi o Papa Bento XVI. Agora estamos sem bispo de Roma, estamos sem Papa Válido. Ele subiu ao céu, justamente aí a cátedra foi com ele, está com ele no céu, voltará com São Pedro e São Paulo depois dos três dias de escuridão. Então a sede está lá no céu agora com Nosso Senhor resguardada dos assaltos do anticristo aqui na Terra. O anticristo pode tomar o poder justamente da igreja física, do que sobrou da igreja física, que o monte está sendo demolido para virar hotel de luxo aí e tudo mais, prédios e tudo mais. Mas pode isso, mas o poder espiritual ele nunca vai conseguir pegar, nem o filho do demônio, o anticristo, nem o próprio demônio. Isso eles não conseguem porque o Senhor tomou a sede e levou embora com ele. Então, infelizmente, o que está vestido de branco hoje, Jorge Mário Bergoglio, não é e nunca foi Papa na sua vida. Por isso ele faz as coisas que ele faz ensinando o conto que a Santa Igreja ensinou durante dois mil anos. Se fosse da igreja católica verdadeira, ensinaria o que o Santo Padre, o Papa Bento XVI, sempre ensinou. João Paulo II também, por aí vai, nós temos tantos papas santos na nossa igreja, tantos santos doutores da igreja, doutoras da igreja que ensinaram tanto, deixaram ir a sã doutrina da Santa Igreja para nos guiar e não estaria, então, essa gente destruindo toda essa tradição, tudo isso que chegou até nós e que nós estamos desenterrando do chão porque enterraram as sete palmas de fundura. E olha cá para nós, pode colocar 50 aí, talvez seja até mais. A igreja está dividida, é o final dos tempos, o Senhor está voltando. Vem se preparar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Não deixe de ser católico, reza em casa para a sua salvação. E vem rezar junto conosco, 18 horas todo dia, ao vivo, Terço, Santo Terço Mariano. E todo domingo, 9 horas da manhã, temos a comunhão espiritual. Reza com a gente, o endereço nosso está aqui na descrição do vídeo e também aqui na parte de baixo. Vem rezar com a gente! E aí E aí E aí E aí